A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, alô, 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 alô! Alô, 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 al O que é isso? O que é que você faz? O que é que você faz? Oi, o que você está fazendo? O que é isso, Blocco? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh E aí cê vaixa-não! Doutor, o que é que é? Doutor, senha eu podio falar. Aí cê vaixa-não... Por que carmagem, oi não é o cara? Opa! E tal, opa-lá! Oh! O que é isso? E aí, gente, na época, tudo o dia, lá. Oumí, deim, oumí, ae que moça zna! Tudaram! E para tudaram, tachan! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso?